A tocha que vocês trouxeram aqui representa a vida. Primeiro eliminado, deve trazer até aqui. Eu vou apagar a chama, ele tá fora do jogo. Agora eu vou escolher um por um, pra vocês votarem. Adriano, por favor. Pra mim é uma decisão muito difícil de ser tomada. Tenho que seguir minha estratégia e eu acabo também colocando em risco uma pessoa que me tem como um grande aliado aqui dentro do jogo. Chile, por favor. O único motivo que eu encontrei pra votar nessa pessoa foi que ela não se encaixou ainda nos afazeres do acampamento. Guza, por favor. Eu voto nessa pessoa hoje com dor no coração. Mas ela é o elo mais fraco do time hoje. Pô, Jucã. Por favor. Essa escolha é porque eu quero defender pessoas que estejam vivas comigo até o fim do programa. Vitor Hugo. Eu tentei muito. Eu tentei, eu tentei, eu tentei me aproximar, mas infelizmente eu não consegui. E entre coração e razão, hoje eu vou com o coração. Bruna. Estou votando nessa pessoa por questão de aliados. Ela não faz parte da minha prioridade no momento. Então, eu sou simplesmente por conta disso. Rodrigo, tua vez. Eu adotei três critérios aqui no acampamento, a colaboração em equipe, espírito de equipe e, para as provas, o desempenho. Camila. Estou votando nessa pessoa por motivos de convivência, ajudas diárias e, principalmente, como somatória para a Contrabalanceia Vodka. Acredito que possa vir em mim. Daiane, por favor. Estou votando nessa pessoa porque sinto que é uma ameaça para mim. Eu quero muito defender a minha permanência durante o programa. Genaro. Voto nessa pessoa só por estratégia de jogo para manter a tribo forte. Charles, por favor. Eu vou votar nessa pessoa para tentar defender quem eu acredito que me defenderia, mas mais adiante eu vou votar nela. Último voto. É teu, Roberta. Vou votar nessa pessoa por uma questão de performance no jogo, para ter jogador melhor no futuro, para a gente conseguir chegar mais longe como um time. Agora a gente vai para a contagem dos votos para saber quem vai ser o primeiro participante a deixar o jogo. Primeiro voto. Daiane. Guza. Segundo voto. Guza. Guza. Camila. Um voto. Segundo voto. Dai. Guza. Três votos. Daiane. Três votos. Guza. Quatro votos. Guza. Cinco votos. Dai. Três. Camila. Um. Dai. Quatro votos. Guza cinco. Camila um. Dai. Cinco votos. Guza. Cinco votos. Camila. Um voto. E o voto decisivo, a primeira eliminada do No Limite é você, Daiane. Pode vir até aqui, pegar a sua tocha. O jogo pra você, acaba. 12. Mais um voto trước você, Philosophy, Philosophy. Boa você. Vamos ao passo a passo. Obrigado.